É isso aí pessoal, estamos ao vivo aqui na 74, sejam todos bem-vindos, é o programa de sucesso, é o programa do Gansela e Comandante, a nova live já está no ar, hein pessoal? Boa noite Comandante, que Deus abençoe, e eu Gansela, peço um salve para a avó Bárbara, para Cornélio, meu filho Pedro, Alisson, Rayana, é, mas cantou bonito, hein, quero aproveitar e mandar um grande abraço, daqui a pouquinho tem, aqui ó, Fofão do Pântano, então daqui a pouquinho tem, Fofão do Pântano, e daqui a pouquinho tem um abraço para o Alisson, toda a turma lá ouvindo nós, não é isso, ô Ganselito? É isso aí, né, gente? Muito bem, daqui a pouquinho tem áudio, ai que beleza, ó, daqui a pouquinho então, hein, vamos fazer um rápido intervalo, vamos faturar, hein, aí Beto está lá aguardando, um abração a todos, vamos juntos, que é a hora certa, Gansela? 8h47 da noite, daqui a pouco tem loterias, futebol, momento culinário, de frente com Gansela, e muito mais, vamos lá, Gansela, dá a hora certa aí, Gansela, 8h47 da noite, e o com certeza, imposta a voz aí, com certeza, com certeza, com certeza, Gansela, hein, é nóis, gente, é nóis na área, aproveite que nós estamos aqui para ouvir você, o sucesso volta já, continue aí, Gansela, agora mesmo, vai aí, Gansela, rápido intervalo, apoio cultural, você sabe? Bom, 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 bom Papagai e papadura, meu Deus, é papagai e papadura, meu Deus, trava a língua, né, fala rápido, trava a língua, não é sucesso, não. Alô Marquinhos Marques, curtiu e compartilhou, hein, alô Marquinhos Marques, alô Ibetur acompanhando nós, alô Eliana Nunes, Adriana Maria, boa noite a todos. Marquinhos Marques, curtiu e compartilhou, é só ligar, 35, 9, 9803, 40, 62, Marques 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 Eu sei, minha gente, curte, aproveite, porque a vida está aí para viver, hein? E curtir é nóis, minha gente, porque estamos aqui para alegrar você e curtir é nóis. É o Júlio Alexandre, Lucas e meus amigos, tudo é nóis. Tudo acompanha nós. Tudo acompanha nós, Lucas, ao vivo, porque a vida é bom demais. Estamos aí. Aproveite e curte com vocês, porque essa noite vai ser um show de sucesso. É isso aí, né, gente? Curte no meu canal, curte no canal do Comandante. Estamos lá e vamos falar coisas interessantes e aproveitar as coisas novidades. Vem pela frente. Novidade. Vem novidades, né, gente? Novidade por aqui. Agora o programa vai ter novidades. Daqui pra frente vai ter coisas novas, coisas interessantes. No começo não tinha isso, mas agora vai ter coisa interessante que vai alegrar essa noite de domingo. Todos os domingos. Vem novidades. Vem novidades. Sem excursões. Branca de neve. Algo tão doce. É, branca de neve. Algo tão doce. É, dois. Tá acompanhando. Alô, Nilson. Aparecido. Clementino também. Adriana Maria. Um abraço pra Eliana Nunes. Itamar Batista da Ibetur, acompanhando nós ao vivo. Um abraço pra vocês, meu irmão. Pois é, meu irmão. E pelo telefone 99805. Nem tá te reconhecendo, sua voz. Pensei, será que ele mesmo tá aqui? Ou é outra pessoa que tá aqui agora? Ó. Isso aí, meu irmão. Continuamos. Aproveite. Ó, puxarinho. Aproveite. Ficou bom, hein? Que legal. Tá na firma. Aproveite. E agora vai se fazer o som. Só com o som. Só com o som. Hã? Só com o som. 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 Show de sucesso com o Ganselito, não é isso? Não é perdi a vergonha agora. Eu tô bem, assim, tá vergonhoso, mas não. 1, 9, 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 10, 11, 11, 11, 11. Muito bem. Um grande abraço aqui ao vivo. Acompanhando nós aqui. Amarildo Almeida. Alô, Amarildo Almeida. Amarildo Almeida. Uma noite abençoada por vocês. Também Adriana Maria. Adriana Maria. Eliana Nunes. Quiero abraço pra vocês. Itamar Batista. Quiero abraço. Nilson Aparecido. Quiero abraço. 52 minutos Estamos de volta No programa Animado com o Ganselito É isso aí minha gente Aproveite Aqui ao vivo no programa Me fala como é que está o jogo do Atlético Mineiro Gansela Infelizmente né minha gente 3 a 1 3 a 1 O Atlético estão perdendo 3 a 1 para o Grêmio E o jogo do Cruzeiro 1 a 0 para o Cruzeiro 1 a 0 para o Cruzeiro 1 a 0 para o Cruzeiro minha gente Cruzeiro é nóis Cruzeirense Ô gente o Atlético dessa vez Não deu hein Ô Gansela Estamos ao vivo e participação conosco Lê o recadinho Para a turma aí vai lá Gansela Dê o recadinho Para nós aí Ao vivo pessoal Agora 8h53 Boa noite Abençoado Que Deus abençoe Comandante né Opa obrigado Que Deus abençoe você Obrigado Alô Cristiano Sueli Vó Bárbara Vó Bárbara Pai É muita gente Mas é porque a gente confunde Então vamos lá então O recadinho do Gansela Boa noite comandante Que Deus o abençoe você e o Gansela Amém Obrigado Agradeço vocês Peço um salve para a vó Bárbara Ouvindo nós Também o pai Cornélio Meu filho Pedro Alisson A Rayana A Verônica Todos Na cadeia No centro de recuperação Ouvindo nós Peço a música Negui 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 Que seria Duarte Negui Duarte E também A vida não pressa Com Léo Jaime O som do tambor Com ferrugem Se for possível Obrigado O amigo Alisson Leitão Fiquem todos com Deus Amém Aí Alisson Leitão Alisson Leitão Alisson Leitão Alisson Leitão Alisson Leitão Grande abraço a ele Agora às 8h54 A toda a família Vamos tocar sua música Agora mesmo Já já Rapidinho Estamos aqui Agora mesmo Tocando sua música Parece que o Pinga Fogo Está querendo falar Escuta o Pinga Fogo Ô chefe Está arrumando Namorada aí Chefe Ô chefe Ninguém fica sozinho Né chefe Hein 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 Ô Pinga Fogo Que manda brasa Ô Pinga Fogo Que manda brasa Então a gente Eu estou falando Por você É nóis É nóis E o Fofão do Pântano Chamei ela aí Fofão do Pântano Vem aí É a hora certa Cante Lito Pois que o Galo cantou O bombeio da madrugada A estrela Dava Apontou Aí E o meu cavalo Muito Muito Mãe 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 Eu não quis Eu não quis acreditar Mas tem muito que eu me jurou Curtindo no assento Eu estou falando coisa interessante É nóis Aproveite Gente Que também perdeu a vida Na mão daqueles traídos Ai 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 Tô bombando Ai Ai O Cruzeiro De empatar não Tem que pelo menos Ter a vitória Pra subir Não tá vendo Hoje É Que susto hein Daqui a pouco Você vai dar o lance Ao vivo Isso não pode estar acontecendo Né Ganzeiro Muitas derrotas É Minha vida Acabou É É Isso Estamos ao vivo De novo Novamente Com Ganzeira Querendo dar Um recadinho O que é isso aí Nossa Foda boa Daqui a pouquinho Albert Soares Show Um abraço Para o Grupo A Está ouvindo nós Grupo A O Alex Aquele abraço Para vocês Grupo A Grupo A A A A A A A Agora A A Isso A Fala Grupo A Grupo A É o Grupo A De pagodinho Do samba Tá ouvindo nós Tá ouvindo nós também agora O grande amigo Oswaldo da Mata Oswaldo da Mata Queira Queira Queira